Estamos de volta com a reportagem que você escolheu com 54% dos votos. Pois é, com a alta do dólar, algumas cidades turísticas brasileiras ressurgiram como as preferidas dos estudantes nas férias de julho. E Porto Seguro, na Bahia, é uma delas. Nessa época do ano, os voos dobram e os hotéis já estão lotados. Porto Seguro deve receber mais de 600 voos nesta temporada. O aumento em julho chega a 50% em relação aos meses anteriores. Um dos principais destaques desse período é o desembarque de estudantes que estão concluindo o ensino médio e, ao invés de festa de formatura, optam por uma viagem. Porto Seguro se tornou um dos destinos preferidos dos formandos e, ao longo desse mês, deve receber mais de 25 mil jovens de todo o país. Só um operador especializado nesse tipo de viagem fretou cerca de 300 voos, quase metade do esperado para o mês. A gente percebeu que com a nossa chegada, já há 20 anos atrás, os adolescentes estavam precisando de algo diferente. Eles tinham uma noite de festa, que é o tradicional, o baile de formatura deles, e a gente chegou com uma proposta diferente de sete festas em uma semana. Nesses dois hotéis, a taxa de ocupação é de 100% até o fim do mês. Como são férias escolares, é um público mais jovem que requer uma animação, uma agitação melhor. Neste cenário de praias bonitas e muita diversão, eles conseguem deixar a pressão dos estudos um pouco de lado, até voltar para casa. A gente está em ano de vestibular, então a pressão dos pais, da família é enorme, e quando a gente voltar, voltar com a todo vapor e passar no vestibular e nos cursos que a gente quer.